A CIDADE NO BRASIL 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 Eu viesse aqui pra pedir de roupa e veste, pasto desabendo Como eu não sei rezar, só queria mostrar Meu olhar, meu olhar, meu olhar Sou caipira, vira a glória nossa, senhora minha parecida Ilumina-me, me escuro e furo, reina minha vida Sou caipira, vira a glória nossa, senhora minha parecida Ilumina-me, me escuro e furo, reina minha vida Sou caipira, vira a glória nossa, senhora minha parecida Ilumina-me, me escuro e furo, reina minha vida Sou caipira, vira a glória nossa, senhora minha parecida Ilumina-me, me escuro e furo, reina minha vida O que é a glória nossa, senhora minha parecida O que é a glória nossa, senhora minha parecida O que é a glória nossa, senhora minha parecida O que é a glória nossa, senhora minha parecida O que é a glória nossa, senhora minha parecida